Internautas do Brasil e do Mundo, eu sou Camila Santoro e você está na OTV. Vamos começar agora ao vivo, uma hora da tarde, na verdade, uma e... Uma e dez quase. Uma e dez, né? Uma e dez quase. Mas tudo bem. Hoje o nosso convidado é muito especial, Marco Mastronelli. Ele é um dos cinco brasileiros que representam o Brasil no exterior. Bom, se a gente contar com a Gisele Bündchen, seis, e ele já fez Doze Homens e um Segredo, ele já fez CSI Miami, Charm, Alias, é tanta coisa. Marco, obrigada pela sua presença aqui, é um prazer, uma honra tê-lo aqui, na verdade. O prazer é meu, Camila, obrigado pelo convite. Porque você chegou dos Estados Unidos agora há pouco, né? Acabei de chegar aqui, quer dizer, tô indo e voltando, né? Devagarzinho, retomando aqui o meu país. E assim, é meio difícil não conhecer o Marco, mas pra quem não conhece, a gente vai colocar um vídeo aí com alguns dos trabalhos que ele já fez. Ele começou, ele fez Malhação, ele era o Anjo, ele fez... Na verdade, você tem uma história de sucesso tanto aqui no Brasil quanto no exterior, mas no exterior você tá estourando, né? Não, ainda estourando, acho que eu ainda tô fazendo um trabalho que é um processo, Camila, não chega a estourar, né? Mas tem alguns trabalhos aqui no Brasil que o brasileiro não tá ciente, né? Que eu fiz... Por isso que é importante a gente divulgar. A gente divulgar, falar pros brasileiros que vão lembrar até, ó, poxa, eu lembro do Marco aí nesse... Exatamente, e eu gosto de você por causa disso, porque você é modesto. É verdade, você é um vencedor, entendeu? Você abriu seu caminho num outro país, e tá fazendo um sucesso, assim, pra gente é uma honra você tá representando o Brasil lá fora. Obrigado pelo reconhecimento, o reconhecimento de todos que apreciam, assim, um brasileiro que vai lá fora e batalha, leva a nossa... Ah, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele é super batalhador, gente, ele já trabalhou de tudo, de garçom, de policial, de pedreiro, isso que é legal. E nos Estados Unidos isso é super valorizado, e a gente tem que mudar isso aqui no Brasil, porque às vezes no Brasil, não é verdade, as pessoas... Eu já trabalhei também, meu pai falou que não ia pagar minha faculdade, eu entrei na PUC, né, que é uma das melhores de direito. Aí eu falei, bom, então eu vou trabalhar, eu vou pagar, meu pai, ah, tá bom. Aí eu fui trabalhar de vendedora. Eu também, eu acho que a gente tem que pôr a mão na massa e atrás dos nossos sonhos, não é verdade? Exatamente. Tem pais, tem, às vezes, familiares que te, né, que estão lá do lado, sempre te ajudando, viaja com você, faz as coisas mais que nem você, é como no meu caso, eu tive que ir sozinho, correr atrás. É, e a gente tem que ter coragem pra isso. Tem. E acreditar em Deus que a gente consegue. Às vezes tem os percalços, a gente vai falar sobre isso também, a gente senta, chora e depois levanta no dia seguinte, tudo bem, não é? É, sim. É a vida, matar o leão, né, que a gente diz. Exatamente. Eu queria mostrar então pro pessoal, chamar um videozinho seu, que tem uma compilação dos seus trabalhos. Podemos chamar já, produção? E aí Tchau. É, eu já estou falando. Tchau, acompanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, faz três meses que não te vejo. O que aconteceu com você, mulher? Gostei para achar o seu presente e aniversário. Está gostando? Por que o golem tem que me levaria? Por que ele não levou a mim? Você conseguiu ver sua alma. Vicky não conseguiu fazer isso. Como é isso que está movendo? Como podemos parar? É movendo por meio de energia negativa. O que vamos fazer? Temos que mudar. Nós temos que ser positivos, nós não podemos ser negativos mais mais. Nós temos que ser positivos. E eu vou malhar aqui. Tchau. Oi, garotas. É um dia bonito hoje, não é? Eu estou desculpando. Eu vou dizer, o dia está lindo hoje, né? É lindo. Tchau, hein? Tchau. Tchau. Lá, Laila, Laila! O que você está fazendo? Estou documentando sua vida, bro. Por que? Eu sei por que. Você acha que eu vou morrer porque eu estou indo para uma guerra? Eu não consigo conseguir um trabalho. Minha filha está cinco meses mortos, eu preciso apoiar ela. Vamos, vamos, não se apoiar em mim. Vamos, fala comigo, Sr. Soulja Boy. You know what? First off, quit calling me Sr. Soulja Boy. In hell no, I ain't afraid to die. I'm a bad man. I am. Leaving my girlfriend with nothing. My mom with even less. And I don't want to die. I refuse to die. Because if I die, I go to hell. That's where I belong. Maybe I should end it right now. What are you doing? Stop! Stop! No! Stop it! Fuck! Are you okay? Get up. Yeah, and you think that that'll solve all your problems? Hiding in the trenches? I do. Well, you know I can't run away from your problems. That's not the answer. Guess I'm not a very stable person. Am I? Do you have any closing thoughts? Yeah. God bless America. Angelo, esse é o nome artístico nos Estados Unidos. Não o nome artístico. Eu mudei o nome em homenagem a minha irmã. Eu perdi um irmão de acidente de carro. Ele faleceu. O nome dele era Dennis. E eu mudei o nome em homenagem a ele. Aliás, vão até falar sobre isso, porque agora você foi convidado para fazer... Ele foi convidado para fazer a passagem, gente. Depois do sucesso do filme Nosso Lar, ele vai fazer a passagem e tem uma coincidência aí fantástica. Muito interessante. Porque é um filme espírita e vai ser rodado em Anápolis. Onde eu via pela última vez o meu irmão que faleceu. Quer dizer, uma coisa assim como a vida, as coisas estão bem conectadas. Uma conexão, uma conexão cósmica. Às vezes a gente acha que são coincidências e, na verdade, não existe coincidência. São coisas que a gente não... Não existe coincidência, exatamente. Não é? São coisas que a gente ainda não conhece. É, eu acho que a gente está aqui de passagem. Eu acho que a nossa vida real é a nossa vida espiritual mesmo. A gente está aqui de passagem. Sempre falo isso aqui. Por isso que é importante a gente ser positivo. E você superou a morte do seu irmão e usou, enfim, esse sofrimento, você direcionou para o seu lado profissional. Porque você... Sabe por quê, Camila? Foi um lado que eu, por exemplo, desacreditei um pouco na parte de Deus espiritual nessa parte. Eu falei, poxa, como pode levar uma pessoa tão jovem, tão cedo. Porque foi acidente de carro, né? Tão jovem, tão cedo. E aí Deus foi mostrando para mim, por linhas tortas. Ah, é? Olha, aí eu vim para o Brasil, fiz Malhação, era um anjo. É mesmo? Fiz Paulo Apóstolo pela rede transmitida pela... Eu não lembro da televisão, mas era uma passagem bíblica também. E agora a passagem do Návol, do livro do Rick Medeiros, dirigido pelo José Macedo. Que é um filme espírita também, que é muito interessante. Quer dizer, sempre no Brasil eu estou conectado com esse lado mais elevado. E de repente foi numa época que você tinha até duvidado disso. Exatamente. Eu tinha desacreditado totalmente. Eu questionei Deus, eu falei, como pode ter levado uma pessoa tão jovem na minha vida? É, por isso que a gente tem que acreditar. As coisas acontecem por um motivo. Então, às vezes a gente acha que acontece um negócio ruim conosco. E no fim, lá na frente você vai entender que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Não é verdade? Exatamente, exatamente. Tem que viver o dia a dia e esquece coisas materiais, esquece coisas banais que você não leva dessa vida. Conecta com o ser humano. É isso que você tem que ter mais. Esse aprendizado do ser humano, criar mais amigos. Aliás, a gente tem isso em comum, né? Eu acho que a gente tem uma personalidade muito... Você, do meio artístico, é uma das únicas pessoas que tem essa visão, essa ideia e pensa como eu penso. É, é uma coisa rara no nosso meio. Mas eu gosto de divulgar isso porque, enfim, tem muitos jovens, tem crianças que estão assistindo. E, às vezes, as pessoas focam muito no glamour do meio artístico. Mas a gente pode usar para falar, como você com esse filme agora, A Passagem é um filme espírita que você vai estar, além de estar se conectando com o seu lado espiritual, você ainda vai estar divulgando isso para outras pessoas que, de repente, nunca nem pensaram nisso. E por que eu, né? Por que eu nessa missão? Exatamente. Entender de fazer esse trabalho. E quando vai estrear esse filme? Então, esse filme, eu acho que a gente não tem data exatamente, mas começa no mês que vem a gravar. Eu acho que já estão sendo escaneadas as locações, as gravações, inclusive numa cidade, Anápolis, que foi onde eu ouvi meu irmão pela última vez, onde eu tive um contato com ele, último abraço, acho que último beijo, acho que último... E depois eu nunca mais ouvi. Então, eu vou voltar lá. Isso era para ser gravado em Valinhos, em Campinas, em janeiro, que era mais ou menos marcada para a gente gravar desse ano. E viemos a gravar agora, mais ou menos o mês que vem, não temos data ainda. O José Macedo não tem data ainda, mas vai ser em Anápolis. Muito legal. Então, isso para mim foi... E você vai estar postando no seu Facebook, no seu site? Eu postei do meu Facebook. Os fãs vão acompanhar. Porque os fãs não vão ter como acompanhar pelo Facebook, entendeu? Porque o meu Facebook, ele é fechado só para... Para os amigos mais íntimos. Para os amigos mais íntimos. Mas logo eu vou estar num blog, eu vou estar com um blog que chama... É www.blogmiamenice.com Miami Nice. E também manda as fotos para o meu Face que eu vou colocando. Ou as fotos para o Face da Camila, que ela, entendeu, coloca. Depois, no fim, eu gostaria de deixar também um telefone, se eu pudesse, de contato para vocês aí, se precisarem de alguma coisa. Claro, claro. Aliás, deixa eu até falar. Gente, o chat está funcionando. Quem quiser ingresso para a corrida da Mercedes, que vai acontecer nesse sábado e domingo, agora, dia 17 e 18, entra no chat e pede o seu ingresso. Cortesia, nós temos 100 ingressos para distribuir. Então, não perca tempo. Eu tinha avisado lá no meu Face também, para os meus amigos e os pessoal. E os seus já estão garantidos. Estão garantidos, né? Eu vou, com certeza. Aliás, quero agradecer o Lineu Linardi, a Transamérica, a Rádio Transamérica. E o pessoal já está entrando aqui, já está pedindo. Ô, Marco, eu queria falar um pouco também sobre um show da Broadway, que você... O Tony and Tina's Wedding. É, que é o protagonista. Sucesso. Sucesso há 23 anos. 23 anos em Nova York, na Broadway, e agora foi para Miami. Quer dizer, está em Los Angeles, também está em Las Vegas, está na Holanda, parece que está também. Agora eu vou contar um segredo. Posso contar? Bom, já estou, né? Ao vivo, já viu. Ele vai trazer o Tony and Tina's Wedding para o Brasil. Estamos revelando isso em primeira mão, não é isso? Primeira mão. Hollywood. Ele vai trazer Hollywood para o Brasil. Então, que honra, não? E assim, você é tão modesto, você fica bem quietinho. Quando a gente começa a fazer um briefing, vai entrevistar e começa a ver tudo o que você está fazendo, isso que é legal, né? Tem muita gente que fala, fala, fala e... Às vezes, às vezes, a gente é mal interpretado no Brasil, porque a minha ideia é sempre, quando eu era pequeno, Camila, eu vi o cara falando inglês, ou eu vi alguém fazendo um trabalho lá fora, eu queria copiar, eu queria fazer igual, eu quero... Poxa, eu também quero. E essa é a natureza das coisas, de você ir, aprender e buscar e trazer para o teu país de origem. E muitos não dão valor a esse. Então, eu gostei. A minha ideia é poder trabalhar com as pessoas hoje em dia e poder mostrar a elas como a gente pode fazer. Se você tem vontade, tem coragem e quer, você pode conseguir o que você quiser. Sair de uma cidadezinha lá do fim e ir lá para Hollywood, que foi o meu caso. Exatamente, é só você acreditar, ter garra, não é fácil, gente, eu já falei sobre isso aqui, não é fácil. Eu também mudei de profissão, eu sou advogada e fui muito criticada quando eu resolvi ir atrás do meu sonho. E estou feliz da vida. Claro que tem uns percalços aí, muitos, aliás, né? Mas a gente continua firme e fazendo o que a gente ama, tudo corre bem. Tudo corre bem, exatamente. Tem pessoas que eu conheci que fazem outros trabalhos e quando pode vai lá e faz o que ama, né? Que é o que gosta. Exatamente, eu comecei assim, meio que por acaso, como hobby, me apaixonei e agora eu quero que seja a minha carreira mesmo e... E é muito difícil, gente, fazer isso porque a gente não tem o roteiro aqui. A Camila está, é um pouquinho de escola aqui, tá? Pra vocês entenderem. A Camila está com um pedacinho de papel com tudo anotado, trambolhado ali, que a gente não dá pra entender. Quer dizer, a coisa bacana, isso aqui é um improviso. Quer dizer, você está sensacional, eu tenho visto o teu programa, eu estou aqui com você fazendo esse trabalho hoje. E é uma coisa de natural, você gostar, você faz melhor. Ah, eu te agradeço. Pra mim sempre foi um sonho. Eu acho que assim, isso que você falou, da gente olhar e se inspirar, é verdade. Eu sempre assisti TV americana, sempre gostei da Oprah, da Ellen, da Jenneres. E o formato da TV americana, ela é assim, ela é uma coisa descontraída, ela é uma coisa de fazer piada, de dar risada. Não é verdade? Isso que é gostoso é você ser você mesmo e você se espelhar sem ter inveja. Eu acho que você é que nem eu nesse sentido. De admirar a pessoa, ver como que a pessoa faz. Não é verdade? Muito assim. Tem espaço pra todo mundo, gente. Não é? Exatamente. Eu falo, a vida é abundante. E as coisas são abundantes. Então nunca esqueça de que tem lá, sim, tudo o que você quer. É só você ir atrás e buscar. Seja o pintor da tua própria vida, entendeu? Seja o Picasso. Pinta o quadro como você quer. Esse é o segredo. E demorou muito pra eu ver. Porque, entendeu, quando você descobre isso, aí as coisas andam mais... Poxa vida, eu pensei que ia fazer isso, deu tudo certo. Exatamente. Isso é muito positivo. Então, assim, às vezes acontecem problemas e a gente tá chateado. Mas a gente tem que acreditar que aquilo tá acontecendo por um motivo e que isso vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. E se você consegue desenvolver uma linha de pensamento onde você não busca sentimentos negativos de raiva, de frustração ou de, enfim, que a vida tá sendo injusta, você vai ver como as coisas fluem e você atrai coisas boas pra sua vida. Exatamente. Quando vem aquela parte negativa, você transforma ela, vira ela, põe uma música que você gosta, liga pra pessoa que você é fã ou se não é aquela pessoa que você é fã, um atleta, ou um ator... Se você tem a família, fica perto dos seus filhos, dos seus amigos, do seu... O teu cachorro, o teu pé. Exatamente. Alguma coisa que faça você, entendeu, voltar naquela energia. Porque se você levantar de manhã, chutar o pé da cadeira, quebrou o dedão, ah, aí continua uma coisa, vira uma bola de neve. Então você quer que essa bola de neve volte ao normal e você entre na positividade de novo. Aí canaliza e você recebe tudo que é aquilo de mais legal e o mais gostoso da vida. Você faz. Ela. Não é, Camila? É uma mensagem fantástica, é verdade. A gente tem a maior sinergia, porque eu também acredito nisso. E, gente, isso daí é provado, né? Você acorda, machucou o dedo, tá de mau humor, não sei o que, parece que uma coisa atrás da outra. Recebe uma ligação, aquele trabalho não deu certo. Então, aí você tem que parar, parar, rezar, respirar fundo, não é verdade? Fazer o que você falou, ouve uma música, vai no cinema, encontra as pessoas que você ama, porque da vida a gente só leva isso, gente. Não é verdade? Isso, muda. Muda aquela energia, não deixa continuar aquela energia. Eu quero falar sobre Deadlift. Você dirigiu, produziu e protagonizou o Deadlift. Fala pro pessoal um pouquinho sobre o... Projeto que em breve, se Deus quiser, estará aí no cinema. Eu fiz Independente, Miami. É mesmo, que coragem, hein? É uma mistura mais ou menos de Miami Vice, Sopranos e Scarface. Vai ser o máximo. Mas tem esses três filmes mais ou menos inteirados. Tem aquele pouco de tráfico, porque Miami, o Miami vem de... é construído disso, do tráfico de droga, do passado, tem toda aquela história. Aí tem um pouco de Sopranos, que é uma coisa de máfia, tem uma coisa mais policial, tem uma coisa mais investigativa. Então, é uma mistura dessas três coisas. É bem interessante. Todo gravado em Miami e tô aí na luta, ver se eu consigo lançar o filme. Quer dizer, além de você construir... Você tá buscando patrocínio? Não, patrocínio não. Tô buscando, já está com a distribuidora, só tô vendo pra que distribua logo, porque são outros filmes na frente. Entendi. Quer dizer, você vai lá, escreve script, faz o filme, consegue botar tudo, edita. Quando tá pronto, consegue distribuidora. Aí tem que esperar o processo dele ser distribuído. Quer dizer, é complicado esse nosso trabalho. Quem vê, acha que é fácil, que só tem a parte do glamour, mas na verdade... Você fazer sozinha é difícil. Claro, os estúdios em Hollywood conseguem fazer bem mais rápido, bem mais... Você entendeu? Bem mais... Em um mês, um mês e meio, você consegue fazer altas produções e botar no ar. Ah, mas vamos colocar um pedacinho do deadlift pro pessoal assistir. Assim vocês podem ter uma ideia do que a gente tá falando. Poder me colocar a produção ao vivo. Eu vou deixar para baixo agora. Você conversa com o Riqui? Sim. Você confia em mim? Eu não confio em ninguém. Você sabe o que eu amo sobre a cidade? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa é toda verdade. E agora, nesse deadlift, você faz um vilão? É o protagonista vilão. Depois de ter feito o Anjo na Malhação, onde você entrava no shopping e as meninas ficavam enlouquecidas. Você teve que abençoar muita gente nessa época. Eu tive, porque o pessoal, o que eu acho bacana é que o pessoal tem muita fé aqui no Brasil. E eu, por fazer um anjo, eles gritavam quando eu me viam no shopping, no restaurante, Olha o anjo genial Ô anjo, você pode orar aqui pelo meu filho? Então era uma coisa bacana Olha como Deus é, né? Eu não acreditava nele E ele fez eu, por um programa de televisão Ele achou um jeito Achou um jeito que eu fazia mesmo Vinha do coração Eu parava o almoço, às vezes parava uma compra Botava a mão na cabeça do menininho ali Fechava os olhos e fazia como eu fazia na televisão E eu aposto que fazer um vilão é muito mais difícil do que fazer um anjo Não, é mais fácil É mais fácil? Jura? Porque, não sei Parece que eu consigo fazer Eu tenho uma cara meio de mal Não sei se vocês acham Posso mudar aqui Um cara mais sério Eu fiquei até com medo Mas eu gosto de fazer Realmente eu gosto de fazer papéis bons Mas fora do Brasil Eu fui convidado para fazer papéis mais de vilão Mais do cara que apanhava Do cara que tomava o tiro Que legal E você também fez Casa dos Artistas A primeira Casa dos Artistas Porque a gente recebeu aqui o pessoal O pessoal está perguntando aqui no chat Você entrou Você fez a primeira Casa dos Artistas Vida de ator brasileiro em Hollywood É muito difícil? Quem? Adriano Santos O Adriano, tudo bom? Primeiro eu quero mandar um beijo grande para o Brasil E o pessoal que está assistindo a gente Inclusive de fora É difícil? É Muito complicado para nós brasileiros Porque primeiro a gente precisa dominar a língua Segundo, perder o sotaque Exatamente Essa é a segunda coisa que eu faço Para você conseguir os trabalhos Senão você fica só para fazer papel ou de latino Ou do cara com sotaque Ou russo Ou uma coisa que adapta o teu sotaque Então é nesses pontos que você tem que focar Aí depois que você conseguir isso Você precisa de um agente Você precisa de um empresário Você precisa de papel para trabalhar nos Estados Unidos Para poder ter, entendeu? Que nem os atores brasileiros Têm um visa especial Como o Rodrigo, a Sônia A Sônia hoje deve ter residência americana A Alice deve ter nascido nos Estados Unidos O Bruno Campos é americano Quer dizer, são Mas tem como Tem sempre como você conseguir Mas você saiu de uma cidadezinha do interior Está lá em Hollywood Batalhando E foi atrás de tudo isso Descobriu como é que fazia Achou seu caminho E há muitos anos que eu estou ainda na batalha É quase 20 anos aí que tem Eu ainda continuo, gente Ainda estou atrás aí do meu sonho Você é modesta, né, Marco? É, você tem que ir atrás do que você gosta Camila A vida, a gente não sabe o que é É um mistério A gente não sabe Nós sabemos Mas não sabemos Dizem que a gente sabe antes Então eu vou vivendo e vou atrás Eu, acabou de ser meu aniversário Ontem, dia 12, dia 8 Ai, é verdade Esqueci de falar Parabéns Comemorar aqui com vocês Mais de 200 recados e mensagens Não, foi muito mais Eu estou respondendo Estou respondendo ainda No inbox do Facebook Você é muito querido, é? Poxa, muito querido Eu fiquei assim Com lágrimas nos olhos Porque eu tenho uma família muito grande Foi através do Face Através de um primo meu Ricardo Carline Lá de Nova York Eu queria Ele está assistindo a gente Eu tenho certeza Porque eu mandei para ele Ele não perde nada Te acha linda, Camila Ai, obrigada Ele tem uma esposa muito bonita Mas ele fala Nossa, a Camila é muito bonita Ah, obrigada Ele está assistindo a gente Foi através dele que eu voltei ao Brasil Que eu fiz uma conta no Facebook E eu reconectei com todas as pessoas Que trabalhavam comigo no passado Eu agradeço Quero até mandar um beijo também Para Nova York Adoro E uma coisa que eu falo sempre aqui Vou falar de novo Eu agradeço o elogio Mas eu acho que beleza é uma coisa passageira Sabia? Claro que no meio que a gente está A gente tem que se manter Enfim Mas a gente também tem direito A ter um desejo de comer alguma coisa Eu acho Não é verdade? A gente não pode ser neurótico A gente falou disso outro dia, né? Não pode Eu não sou Eu tento manter assim a linha Porque chega uma certa idade A gente quer ser feliz também É, mas eu comi a pizza Ah, eu também Eu não comi bolo ontem não Porque ninguém me mandou bolo Mas... Até que a pouco vai chegar uns bolos Aqui na emissora Mas se tivesse eu ia comer Bom, o papo está ótimo Eu vou ter que chamar o intervalo E quando a gente voltar Vocês vão saber mais dos projetos do Marco Tanto no Brasil Quanto nos Estados Unidos E você não sai daí Porque o intervalo é rapidinho Entre no chat E faça mais perguntas Mais, gente O vôlei feminino no Brasil E o vôlei de uma forma geral É um ativo brasileiro É um motivo de orgulho para o Brasil Superação, a união, o acreditar A força do grupo Todos dependem de todos Toda ação é uma interação Esse time começou em 1997 No Paraná Numa associação com o Bernardo A Unilever A Unilever na realidade Ela não entrou Ela construiu comigo isso aqui São 15 anos juntos Começamos com a Rexona Rexona 10 Hoje a Unilever E todos os seus produtos Estão conosco Foi um projeto construído a quatro mãos Para divulgar a marca Na essência dos seus valores Nesse caso Os valores estão ligados A responsabilidade social Inclusão social Desenvolvimento humano Tudo isso através do esporte A Unilever Ela é fundamental Para o vôleibol brasileiro Revelando talentos Para a seleção brasileira Tudo que está por trás Que às vezes Vocês que estão aí não veem São eles que estão fazendo Eles façam que nós atletas Tenhamos tranquilidade Para fazer o nosso jogo Da melhor forma possível E eu acho que o grande símbolo Do nosso time é o Bernadinho É um exemplo para a gente É um cara que Sempre tem boas palavras Para dizer Apesar das broncas Ela grita, esverneia Busca o cabelo Mas tem um coração muito grande A nossa ideia era Ter atrelado A equipe de alto rendimento A transmissão de valores E de conhecimento Para jovens da periferia Muitos deles Que não tinham acesso Ao esporte de alto rendimento Não tinham acesso A uma escolinha de qualidade Para trazer cada vez mais Jovens e adolescentes De 7 a 15 anos Para fazer parte Desse projeto social O grande diferencial da Unilever Em relação ao patrocínio Do time de vôlei feminino É o entendimento Que esporte é entretenimento É plataforma de marketing E é um meio De desenvolvimento humano Então o esporte É um canal poderoso Porque lida com emoção Lida com paixão E hoje Essa é a forma mais poderosa De engajar fãs Você vê a torcida gigante Todo mundo vem No sacrifício de ônibus Eu vim lá de Belém do Pará Da Minilaterra Para trazer sorte Para o Unilever A gente tem os Unilover Sempre no ginásio lutando Trazendo energia Trazendo otimismo Para o time Em todas as situações Participar da história Do desenvolvimento Do vôlei no Brasil Para a gente É um motivo De grande orgulho Além de uma relação profissional Espetacular Com o Constitutivo É uma relação humana Pessoas do Unilever Que me ensinaram muito Me ajudaram a construir Isso que para mim É a maior realização profissional É o principal da minha vida É o principal da minha vida É o principal da minha vida Para trabalhos Tanto aqui no Brasil Quanto no exterior Marcos Você quer passar? O telefone é 11-3151-3670 Pode falar com o Alan Pode falar com o Felipe Com a Thaís Com a Karina Estão todos lá Para atender vocês Seja lá para qualquer outra coisa Sabe por que Hoje em dia Ah, tem muita propaganda Aliás, você pode falar Gente Ele vai fazer uma propaganda Que é o máximo Eu já fiz uma Que está lá Da Viagem Prime Que é engraçado De uma hora De estar passando No Brasil inteiro Mas o que é bacana Tem um contrato grande Mas não vou falar Vai, logo logo Você vai estar aí É, e tem outra coisa Pessoal que quer Por exemplo Escolas de inglês Que às vezes Hoje em dia é muito popular Muita gente viajando O mercado Está aberto para o exterior Eu sou formado Praticamente em inglês Entendeu? Então tem muita gente Que me contrata Para eu ir na escola E dar uma palestra Ah, isso é importante Vamos falar Então é muito legal Para as pessoas Que quiserem Entrar em contato A gente fecha um cachezinho Eu vou aí Na cidade de vocês E a gente Os alunos Sentam e conversam Comigo Bate um papo E tem uma certa Diferença de um brasileiro E um americano Com certeza Quer dizer Eu sou o brasileiro Americano Que posso fazer esse trabalho E as pessoas realmente Se interagem Não, isso é super válido Eu até queria falar Porque eu tenho muitos fãs Lá em São Carlos Araraquara Que ia mandar um beijo São Carlos Beijo Grande Rio Claro São José do Rio Preto Catanduva Exatamente Exatamente E aí eu queria Explicar na verdade Isso que você está falando Marco É uma coisa Muita gente vai para os Estados Unidos E pensa Como que eu vou fazer Para perder o sotaque Não é verdade? Às vezes tem hora Que a gente senta e chora Fala Não vou conseguir Então Como foi essa dinâmica Para você? Porque para mim foi Eu comecei a assistir filmes E eu tentava não ler As legendas E prestar muita atenção Ou ouvir música E seguir a letra Como que foi essa dinâmica Camila O negócio de sotaque É o seguinte Gente Falar inglês é o importante Para o meu trabalho E o trabalho da Camila Quando você faz um personagem Num país diferente Num país que é seu Para você ter mais oportunidade Você trabalha E perder o teu sotaque Não é que você precisa perder Para o teu dia a dia Você precisa se comunicar lá Agora se você vai Trabalhar no meio artístico É interessante você perder Como eu que sou um ator É interessante você perder o sotaque Porque você tem um leque Uma variedade maior De trabalhos Entendeu? De personagens Que você pode fazer Então depois que você perde No meu caso Eu comecei a treinar o britânico Eu comecei a treinar O de Nova York Porque eu sou um tipo Ah, porque tem várias Tem isso também E eu sou um tipo calqueja Que a gente fala nos Estados Unidos É um branco Que você não sabe De onde que é E olha que gente Eu cheguei lá e falei Eu posso fazer um brasileiro Que nem no Williams Eu fiz Porque eu mandei bem no cast Mas eu não sou o típico brasileiro Eles querem o típico brasileiro O brasileiro daqui Então nem para esse personagem Eu consigo lá Eu é francês Italiano Italiano Ou é britânico Ou é americano Aliás Tem uma história engraçadíssima Vamos contar? Você pode contar a história da Inglaterra? Posso? Claro que eu posso Engraçadíssimo Mas naquela época Eu sou o primeiro filho Faz muito tempo atrás Ela botou esse nome em mim Então A minha querida mamãe Não sabia que eu ia passar por Várias coisas na escola Com esse nome Porque toda vez era Desde o primeiro ano de grupo Até a sexta série Foi depois da sexta série Que eu comecei a mudar Mas era Número 1 Roberto Número 2 José Número 3 Antônio Quais os nomes mais normais? Chegava perto do meu Que é a letra P A professora ia lá e Saia de tudo Menos o bolo Tirava o óculos Pular 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 Tipo Acho que até tentavam pular Por favor Número 21 Fica em pé Explica a origem do teu nome Pra classe É onde Aquele mico Eu tremei a perna Aquele mico Fazer xixi nas calças Já fiz xixi nas calças Gente Fui embora Entendeu? Então foi difícil pra mim Aí quando fui pro exterior Isso que é legal Quem tá assistindo É legal ouvir essas coisas Entendeu? Você é um ídolo As pessoas admiram Então é muito legal Você tá contando isso E eu acho que isso fez Com que você também Fosse uma pessoa Com garra Porque você teve que se adaptar É, teve pessoas Que entenderam errado Por quê? Pô, o cara mudou de nome Por que o cara tem Às vezes a gente vê Na mídia maldosa, né Falar um pouquinho aí Pô, o cara mudou o nome Várias vezes Por quê? Será que tem algum problema? Tem alguma... Não, gente É por causa disso Eu tentei usar o Pollux Minha mãe fica até triste Quando eu digo Que eu mudei, né Mas é complicado É muito difícil Pra pessoa Então ela prefere Pular pro outro nome Ah, peraí Tem uma lista de 10 nomes Pra esse trabalho Isso aqui, como é que é Ah, peraí Próximo Você entendeu? Então é um nome complicado Por telefone Não te entendem Mas a história O que eu acho mais legal Da história É que na escola Enquanto ele era pequenininho E ele ficava, enfim Passando mal Vermelho Fazendo xixi na calça Vermelho Porque iam chamar O nome dele Enfim, as crianças Iam dar risada Ele, em vez de ficar com raiva Frustrado Triste Claro que ele passou Por esses sentimentos também Ele arrumou um jeito De se adaptar a isso E é brilhante Conta Então, aí eu comecei Eu falei assim Bom, eu vou ter que dar um jeito Pra parar de ter bullying Pra parar de chegar com chiclete Colado no cabelo Sem botão na camisa Minha mãe, ela costurava os botões Tudo de novo Chegava arranhado Olho roxo Eu apanhava todo dia na escola Porque eles me chamavam Tudo quanto é nome Sabonete de luxo Pelo menos era de luxo Lux Lux Porque tinha um sabonete Na época, Lux Mas, gente, é um nome lindo E a origem é grega Tem toda uma história Você vê como é a fala É, dois deuses Que eram um era mortal Outro era imortal Tem uma história grega E bonita Mas, nos dias de hoje Não foi muito bom pra mim Então, mas aí Enquanto você tinha o bullying Depois você reverteu Isso e virou Eu revertei isso Porque eu sempre fui O meio nerd na escola No sentido bobão, né Eu ficava lá atrás O geek O geek da escola Não na parte de inteligente, não Era o cara meio isolado Assim Pelo nome já começava Aí eu falei assim Eu vou ter que mudar isso Nossa, é tão... Eu falei Eu vou ter que mudar isso Então, antes Quando a professora Estava chegando No meu nome Eu já ficava em pé Com a mão pra trás Como se eu estivesse E começava a representar Já era ator naquela época Não, eu virei na mar Eu aprendi e contava a história Meu nome é Pólogos Morgílio que vem da mitologia grega Romana Na época do império Não sei o que Pólogos era o deus imortal Castro era seu irmão O deus mortal E blá Aí eu virei O garoto popular da escola Aí as meninas ficavam encantadas Aí eu já ganhei Mais umas namoradinhas E tudo mais Você vê que toda situação Que a gente acha que é negativa De repente o cara podia pensar Nossa, ficar com raiva Por que minha mãe colocou esse nome? Por que eu tô passando por isso na escola? Não é? Você foi lá e reverteu De uma forma positiva Isso fez com que você Virasse um cara descolado Que se vira Que vai atrás das coisas Quer dizer, não tem obstáculo, né? Não tem Que daí me deram um apelido Que era polaco Porque eu sou vermelho Isso aqui não é maquiagem não, viu gente? É do sangue mesmo Não sei, uma coisa de italiana De sangue italiano Então eles começaram a me chamar de polaco E aí polaco eu gostei Você gostou? Gostei Aí ficou polaco por um tempo E esqueceram do Pólogos Aí você vê E na verdade assim Você foi se adaptando E o importante é isso A gente se adaptar Então, por exemplo Eu tô numa entrevista aqui com o Marco E ele é um querido Assim, um amigo De pouco tempo Aliás, vamos mandar um beijo Pra Patrícia de Sabri A Patrícia é tua amiga de infância E minha amiga, assim Queridíssima Exatamente, Patsy Beijo Aliás, vamos falar Ela tá com uma peça infantil A Cigarra é Formiga Ela faz a cigarra No Teatro Bibi Ferreira Inclusive, eu vou esse final de semana Assistir com os meus filhos É, eu quero ir ver Vamos ver se ela deixa lá Vai Uns convites pra mim Que eu também quero ir ver Ah, então E daí a gente vai Encontrar com ela E ela é sua amiga de longa data Longa data Fiz uma vez Um negócio de surpresa pra ela De aniversário Foi feito por uma televisão aí De surpresa Foi um jantar Com o Marco Mastrané E a Patrícia jantou comigo Foi muito legal Ah, então esse número que você deu aí Ou esse e-mail Na verdade Quem quiser também pode Você faz propaganda? Faço Eu trabalho Eu sou artista Então eu faço palestras Você não é aquele Eu faço Eu apresento Bailes debutantes Eu apresento Faço comerciais Mestre de cerimônias Mestre de cerimônias Todo esse trabalho É um trabalho que a gente faz Normalmente mais Quando a gente tá no ar Hoje eu acabei de chegar no Brasil Ainda não tô fazendo alguma coisa Eu não tô no ar Mas você tá estourando Nos Estados Unidos, gente Não, eu não tô estourando Tá estourando Não, porque ela é minha amiga A gente não tem Ah, não é Nina, não O Rodrigo tá chegando perto A gente tá estourando Não Tá trabalhando lá direto Eu ainda tô fazendo o trabalho Eu ainda tô lá Gente, ele é modesto Ele trabalhou com a Julia Roberts Trabalhou com o Robert De Niro Com o Brad Pitt Você é muito modesto Com o Matt Damon Matt Damon Com o George Clooney George Clooney Com a Alicia Silverstone Exatamente, a Alicia Silverstone Não tem mais fim a lista E ele fica falando que não Ele é modesto Mas isso que é legal, gente Mas isso que é legal O trabalho de ator é engraçado Quando você tá cara a cara Não importa o peso que é um ator Um ator que ganha É um trabalho como qualquer outro É um trabalho como qualquer Como eu tava com a minha maestra Ou com a Jennifer Gordon Cara a cara Eles ganham 15 milhões de dólares Por um filme Por um trabalho E eu tava ganhando um cachê de SAG Que é de DRT De 1.500 reais Por um dia Mas você tava feliz da vida Cara a cara é a mesma coisa Exatamente O trabalho ali não tem a diferença E isso é legal, eu acho Da cultura americana, né Eles tem muito isso Muito isso O respeito E valorizar o ser humano Enfim, independente do valor Ou do cachê Ou se o cara é famoso Se não é É ator também Exatamente Então isso que é uma coisa Bárbara Lá é muito de igualdade Não importa Eu chego a esse salário Porque meu trabalho levou a isso É uma consequência do meu trabalho Agora eu não dirige a respeito Aquele ator que tá acostumado Tá começando a carreira dele Então eu trabalho Eu fiz um teste pra um filme Com o Richard Gere E a... Como é que chamava? Unfaithful Unfaithful Eu lembro Eu lembro Eu lembro que a mulher dele Olivier Martinez Unfaithful A gente tem um amigo aqui Que tá um francês aqui com a gente Pra ele lembrar Eu fiz o teste pra esse filme Ah, e aí você Então, no callback Quando eles chamam pro teste Os atores estão lá sentados O Richard Gere tava A Diane Lane Imagina a perninha A Diane Lane tava sentada lá na sala Ela que fez a leitura comigo Você tem que segurar a onda, né Quer dizer, você tem que segurar a onda E muitas vezes a pessoa treme Vai fazer um teste Tá ali na frente de um diretor famoso Ou de um ator famoso Não pode Precisa se concentrar Tem todas as técnicas de respiração Tem todas E a gente precisa usar Pra não perder essas oportunidades Não, é Tá certo E outra coisa Imaginar que é um trabalho Como outro qualquer Confiar em Deus E ir com tudo Eu queria mostrar também O vídeo do Max É um curta gravado no Rio de Janeiro Mas é feito por os Estados Unidos Não é? Exatamente Por um festival de filme de curtas Foi gravado no Rio de Janeiro Então vamos colocar Eu acho que é só um making of Vamos colocar um making of Música 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 Gente, é o máximo Tem aí a direção Um cara que hoje é diretor da Record Victor Frade Exatamente Quero mandar um abração grande pra ele Hoje ele é um dos diretores da Record E o bom E o bom da OTV é isso Que a gente pode falar nome de outra emissora Pode falar o que quiser É uma beleza Não é? Nas outras emissoras grandes A gente toma uma chapuletada do diretor depois Se sai, né? Aliás, eu quero agradecer Meu diretor Minha produção Que são uns fofos Eu estou super feliz A OTV O Luquete também E vocês viram aí no making of, né? Vocês acham que é fácil fazer filme? Vocês viram o trabalho que dá? Tinha policial de verdade Dando dica Não é? Tinha, o diretor dando todas as instruções A gente fazendo várias vezes Como ia filmar Como não vai filmar Antes de começar Até achar o lugar certo Aí quando começa a filmar Tem três, quatro, cinco cenas E você tem que estar com aquela cara fresquinha De feliz Exatamente Se você tivesse acabado de chegar Esse é o negócio do ator A gente tem que estar sempre fresco E pronto pra fazer a cena Isso que é legal, né? E seguir o diretor Você falou pra mim Que tem um ator que é impressionante O Robert De Niro Não Tem atores hoje em dia Que eles não usam Essa coisa do recall back Que é aquela coisa antiga De você voltar atrás De, por exemplo Você tem que fazer um filme Que é um Você vai fazer um Um cara que tem problemas físicos Então você vai lá Dentro e fica lá Com a pessoa Eu sou dessa técnica nova Não, você estuda Pela internet Eu não preciso me aproximar E viver aquilo Entendi Então tem atores Que tem técnicas Né? Hoje em dia O que eu acho legal É isso O cara aqui no Brasil Tem Tony Ramos Entendeu? É cara que Trabalha muito tempo Com essas coisas Por exemplo Eu tô aqui Contracenando com você Eu tô aqui falando com você Aí de repente A gente começa numa cena Eu não tenho cena Não tenho texto Mas eu começo a me emocionar Devagar eu começo a emocionar É que não dá pra dar Se desse pra dar o 12 Estão vendo? E eu tô devagarzinho Eu tô Com o olho cheio de lágrimas Me emocionando Com o olho cheio De lágrimas Tá vendo? Fala a verdade Você tá emocionado Que eu tô te entrevistando Aí eu já faço ele dar risada Desceu lá São tudo técnicas Então eu não preciso entrar lá E sofrer E pensar numa coisa Que foi triste Que aconteceu Na minha vida Pra me emocionar Eu uso técnicas Que você aprende São fáceis Eu dou instruções assim Fáceis Fáceis Ah você também faz isso? Faço Quando eu tô em cartaz Em Miami Eu tava em cartaz Eu dava aula Ah eu vou querer fazer Um curso com você Eu sou formado Eu sou formado Eu vou fazer um curso Com ele gente O e-mail que a gente não deu É csggadvogados Arroba gmail.com C de casa S de sapo G de gato G de gato Advogados Arroba gmail.com O Marco também Foi capa da revista Men's Que agora A próxima edição Tá o Matheus Solano Que tá fazendo um sucesso Tremendo na Globo Só gente famosa Eu queria Pra mim foi uma honra Fantástica Poder te entrevistar Eu super agradeço Sua atenção Sua humildade As mensagens De felicidade De positividade Que você passa Que eu tenho certeza Que vai ajudar Muita gente Que tá assistindo Porque é um cara Que passou tudo Que você passou E tá aí Vitorioso Feliz E ainda acha Que tá na batalha Entendeu? Porque você é um vencedor Eu queria te agradecer Pra mim foi uma honra E eu tenho certeza Que a gente vai ouvir Falar muito mais Do Marco Mastronelli Aqui no Brasil Gente Pelo amor de Deus O cara é mais famoso Nos Estados Unidos Do que aqui Que isso Olha Eu queria aproveitar De me mandar Um beijo muito grande A La Tele Que é um canal De Peru Que tem um trabalho Um trabalho muito importante Em Peru E em breve Estarei no Peru La Tele Com Marco Mastronelli Olha só Gente E esquecemos de falar Eles também estão assistindo Ah estão assistindo Pessoal do Peru Um beijo Grande La Tele É o nome da televisão La Tele E outra coisa Ele fala cinco línguas Nem falamos sobre isso É Passou voando Passou voando Passou voando Então é assim Você que assistiu A entrevista Você viu Um menino que saiu Do interior Que sofria bullying Quando era Criança Deu a volta por cima Além de ter um sucesso Tremendo aqui no Brasil Agora está Com reconhecimento Nos Estados Unidos Em outro país É um dos brasileiros Que representa o nosso país Saiu inclusive Saiu Saiu No globo.com Gente Ah Vocês pensam É Aqui no meu programa É só estrela Eu queria agradecer Você também Camila Pelo convite Eu estou aqui De muito prazer De coração Ao diretor Do programa Que agora É meu parceiro No Facebook Pode acompanhar Também meus trabalhos E a todos vocês Do Brasil Que acompanharam E mandaram As mensagens Para a gente Que eu estou vendo Aqui O Neto Está te mandando Um abraço Abraço Para o Neto Tem outras pessoas O Miguel Souza Quanto tempo Tem Miguel Souza É que vai subindo Aqui ao vivo É isso Obrigado pela audiência Gente Obrigada pelo carinho All TV All the way All TV No coração Valeu Fiquei muito contente Com a presença de vocês É isso aí gente E eu aguardo vocês Na próxima quarta-feira Uma hora da tarde Ao vivo Eu sou Camila Santoro Fiquem com Deus Boa semana E até semana que vem